Começou o grande desafio Activia. Você já sabe que Activia contém dan regulares, que ajuda a regular o trânsito intestinal. Mas é preciso tomar regularmente. O intestino entra no ritmo, você se sente melhor a cada dia. Quer comprovar? Então faça como elas que aceitaram o desafio. Tome Activia todos os dias e acompanhe os resultados. Se não funcionar, a Danone devolve o seu dinheiro. Quer o intestino no ritmo? Entre você também no desafio Activia.